Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, dá uma olhada e eu vou falar uma coisa para vocês. Essa torta é italiana. Pronto, não precisa falar mais nada, né gente? Italiana é tudo de bom. Tudo que é italiana é gostoso, né pessoal? Vamos fazer ela então? Bom, eu tenho aqui uma bandeja e tenho um aro e eu vou ajustar esse aro aqui para uns 18 cm, pessoal. Aqueles aros que é ajustado, sabe? E das 400 gramas de bolacha picada que vai na receita, eu separei 200 e estou colocando aqui 150 gramas de manteiga derretida e 50 ml de suco de limão. E vamos mexer e fazer um tipo de uma farofinha aqui, uma farofinha que fique um pouco úmida, sabe? Pronto gente, agora no fundo dessa forma que nós fizemos, nós montamos aqui, nós vamos colocar essa farofinha aqui para fazer a base, a base da nossa torta, tá bom? A gente agora vai moldando o fundo da forma, vai dando uma apertadinha, vai fazendo pressão para ela ficar bem coladinha lá e formar um fundo, formar uma base para a torta, tá bom? Pronto gente, a base já está praticamente pronta e agora nós vamos levar à geladeira enquanto nós preparamos o recheio. Para o recheio, nós vamos colocar numa panela 500 ml de leite. Pessoal, e como a gente vai colocar 4 colheres de amido de milho, então não vou colocar o leite todo, vou deixar um pouquinho aqui para dissolver as 4 colheres de sopa de amido de milho, tá bom? A gente dissolve e aí sim termina de colocar na panela. Pronto. Agora 4 colheres de sopa de açúcar, uma colher de sopa de essência de baunilha e uma gema de ovo, só a gema, tá bom gente? Agora nós vamos misturar bem e vamos levar ao fogo, fogo médio e mexer sem parar até que comece a ficar grosso, tá bom gente? Não pode parar de mexer. Pronto gente, olha como ficou. Ficou um mingauzinho e está desgrudando do fundo da panela, tá vendo? Esse aí que é o ponto certo, tá bom gente? Olha lá, quando começa a desgrudar. Então eu já retirei do fogo e agora eu vou colocar 100 gramas de mascarpone. E também vou colocar 100 gramas de chocolate branco. Eu estou usando fracionado, tá bom gente? E vamos mexer até derreter. Pronto gente, já derreteu. E agora a gente vai colocar esse recheio sobre a base que nós fizemos. Olha que facilidade, né? Muito fácil fazer essa receita, não é não gente? A gente distribui o recheio aqui. Ele está quente ainda, viu pessoal? Nem precisa esperar esfriar não. E agora as outras 200 gramas de bolacha picada, eu vou jogar aqui em cima do recheio. Agora a gente dá uma ajeitadinha. Está bem mole ainda, viu pessoal? Só vamos dar uma ajeitadinha na bolacha aqui, né? E vamos umedecer com leite. Vamos umedecer essa bolachinha aqui com leite. E vamos levar à geladeira. Vamos deixar lá umas 3 horas para o creme ficar... Para ele começar a endurecer um pouquinho. Porque ele acabou de sair do fogo e está bem mole. Então, daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês, tá bom pessoal? Voltamos... Depois de 3 horas, gente. E agora vamos desenformar essa delícia aqui. E agora vamos desenformar essa delícia aqui. Pronto, gente. Agora estamos cortando. Olha como está macio e está bem crocante por causa da bolacha, pessoal. Nossa, deve estar uma delícia isso daqui, viu? Não provei ainda, mas deve estar uma delícia. Eu provei o creme um pouquinho. Dá um gostinho de limão maravilhoso. Nossa, dá um gostinho bem acentuado de limão. Está delicioso, gente. Pessoal, eu vou ficar aqui degustando essa delícia. Eu espero muito que você tenha gostado da nossa sugestão de hoje. E a gente se encontra amanhã novamente com mais receita gostosa aqui no canal Lado Doce, tá bom pessoal? Muito obrigada por ter assistido. Obrigada pela companhia de sempre. E amanhã a gente se encontra. Tchau, tchau, gente. Fiquem todos com Deus. Tchau, 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 tchau Tchau.